E eu quis me encontrar bem, antes de me perder Fui feliz por acreditar que nem tudo está no creu Acreditei no meu sonho, já fui deus e humano Sentei meu diferente, tô aprendendo e errando Fui além do meu plano espiritual Vai começar a batalha! Bomba Pet é o melhor jogo, não precisa atualizar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quando levantar a mão já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Ih, 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 não cê só pra chegar a batalha do Vila É assim ó, mano Céu no choque, mas eu vou te deixar em choque na levada E mancabelo pro alto, tipo dedo na tomada É assim, só que agora nem é o Zenbolt Eu paro seu cardíaco, tipo como 220 volts Você nem volta no rebote, sua rima sabe que fica em choque Não é galinha choca ou ovo choco nesse improvisado Seu verso perde com o ovo todo e no verso cê tá chocado Mano, só se for, agora eu vou te matar, seu amor Por isso que agora cê já clamou pelo perdão E eu aqui não vou te perdoar É 40 e na quarentena certo eu vou deixar Mano, sabe que eu vou rasgar seu crânio Por isso que o seu freestyle só me tiver feito instantâneo Porque no verso cê é momentâneo Não é relevante, mano, eu vivo todo tipo urânio Posso fazer o verso, você tá de amarelo Eu não ramelo, faço o improviso sério e levanto o castelo Por isso que agora o verso tá com fogo, incendeia Seu castelo tá firmado sobre areia Essa é a história de um alunque de chavava Eu não deixava, eu não deixava Essa é a história de um alunque de chavava Eu não deixava, eu não deixava Ah, eu sou de choque no verso eu te espanco Eu sou um super choque, cê é meu amigo branco Agora tá ligado de eu dar com você Cê sabe, mano, que no freestyle eu sei fazer Cê tá ligado, mano, eu chego na improvisação Que eu sou tipo um fio de alta tensão Agora tá ligado que você é meu bobão Eu tô desarrilhado, você vem encostar a mão Agora tá ligado que eu chego tipo trem Cê sabe que agora eu te atropelo também No verso e no fim, cê sabe eu tô aqui Eu tô fazendo o verso junto com você Pode ter, eu vacinei, mas não vou ramelar Tá ligado que no verso agora eu vou te esculachar É a primeira vez e agora eu te espanco Cê tá ligado, mano, que agora eu se desbanco Você é um otário, eu bato em você Pra primeira vez e sabe o que eu sei fazer Tô com todo nervoso, pode crer, então pode pá Mas sabe, mano, que agora eu não vou ramelar É 40 segundos, número 8, então pode pá Dá pra mim te espancar e se dá o batendo e dá pra sobrar É você Quer sangue, pode pá, já que é sangue Demorou que o lixo que vai arrancar Aí, parceiro, mano, cê sabe como é que é Cê sabe que no verso cê não passa de um zé Agora eu te esculacho, não faz cara de tacho Cê sabe que no verso o lixo que é malaco Agora eu te espanco, sai daqui Cê sabe que de fato eu sei mandar A rima aqui no free O povo vai chegando, pode pá O povo vai chegando pra vir gritar Enquanto eu te esculacho e cê faz cara de trouxa Cê tá ligado, mano, que eu te bato e fala Poxa, cê é mó desgraçado, eu mando e te arrebento Porque no verso sabe, mano, que cê tá suspenso Se você não sabe fazer um verso, dá um, dois e passa a bola No verso não tô suspenso, mas te expulso da escola Calma, na prova usa cola Faz certo, black, rima te apavora No verso já te degola Falou que eu sou o Rick na batida Pode ser pro verso, sou a mochila que salva sua vida Então, mano, eu chego na improvisação Tiro seu poder e paro o batimento do seu coração Cê falou que é tarda de tacho Mas agora sabe que eu te esculacho, mano E te expulso na rima Não é cara de tacho Cê sai, é trecurado Meu verso transforma em peneiro e não é tarraxinha Mano, é assim, eu vou te assassinar Falei que cê tá de amarelo e eu não vou rabelar Cê que ia amarelo primeiro e amarelo em terceiro Se ir pro terceiro, cê morre no verso primeiro Aê família, bate palma pra esses caras aí na verdade Rotação certo, pra um sol com vontade Não gostou, palminha, barulho Barulho pra zima de Lil Shock Barulho pra zima de J Black J Black passando pra próxima fase Bate palma pro Lil Shock aí família E mesmo de cara fechada Ela tem um jeito que me faz sorrir Me lembra um desejo que eu já pedi A guerra é um mal necessário, desnecessário Tente machucar ou explodir Seu lado me torna um brawli